A Rainha É do meu peito É mais bonita e mais formosa Do que a mais bonita rosa Do que achas Mais perfeito Seu sorriso é uma aurora Seus cabelos são doirados E seus lábios encarnados Como se tem Nossa Senhora E eu pensava que as estrelas E as coisas mais belas E a mais brilhante também Mas tem mais formosura Uma luz ainda mais pura Os olhos na minha mão Mas tem mais formosura Uma luz ainda mais pura Os olhos da minha mãe E ai 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 A Rainha A Rainha do meu peito A Rainha do meu peito A Rainha do meu peito Se o sorriso é uma aurora Se os cabelos são doirados E os seus lábios encarnados Como os tem Nossa Senhora E eu pensava que as estrelas Eram as cores mais belas E mais brilhantes também Mas tem uma surmesura Uma luz ainda mais pura Os olhos da minha mãe Mas tem mais surmesura Uma luz ainda mais pura Os olhos da minha mãe A luz ainda mais pura A luz ainda mais pura A luz ainda mais pura A luz ainda mais pura